Alô Brasil! 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 Música 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 Rezadeira também tem o seu amor Foi a reza batinha que curou a minha dor Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Pra lançar esse boi não existia vaqueiro Esse boi foi cruzado Pelo velho feiticeiro, sinhá Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Eta boi macho, eta cebu carracho Toda sua valentia vai no espeto do churrasco, sinhá Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Se matar o boi, papai meu Esse boi já vim pagar por toda a carreira que viveu Quando a aurora dispongou A hora em que você sorriu Teu sorriso de criança Há quanto tempo eu não via Foi assim como a bolança Despertou minha alegria Que morria na lembrança Foi o sol morando a terra E o milagre da um morada Foi um fio ao nosso adeus Feito o inferno, o paraíso Um maravilhoso sorriso Que bailou nos olhos teus Sendo Quem não viu Quando a aurora desmontou Na hora em que você sorriu Sendo Quem não viu Quando a aurora desmontou Na hora em que você sorriu Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Esse samba começa agora Vai até o sol vai ar Tem muita mulher bonita E muita mulher dá pra chegar Ora essa, meu amigo Pode entrar que a casa é sua Não mexa com a mulher no samba Senão você vai pro olho da rua Que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza ver meu samba Na avenida desfilar Que beleza ver que a brocha colorida A sambar No meu samba tudo é festa Ele acaba com a tristeza Vamos lá, rapaziada Pro meu partido Que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor Que beleza Quando eu ando com o meu samba Danço e canto a quem quiser Todo mundo vem pra roda Canto o verso e o que pico é Faço o samba toda hora Fazer samba é o que mais quero Meu pai te ama, beleza, ele até te amarela Que beleza, que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor, que beleza Que beleza, oh, que beleza Que beleza, meu amor, que beleza Que beleza, que beleza, oh que beleza, que beleza meu amor Com licença está na minha hora de chorar Paciência, quero me desabafar Só quem perdeu um grande amor Sabe dar valor ao pranto meu Quero ver chorar quem não sofreu Quero ver chorar quem não sofreu Deixa meu pranto rolar Hoje eu quero sofrer A recordação do grande amor Faço do branco a dor da minha dor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Oh, esse pranto faz parte do meu desamor Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha um bom coração Outros até vão te chorar E querer me homenagear Fazendo violão Com violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora E ter as cores sentida O carinho e a mão amiga Para aliviar meu pai Depois que eu me chamar saudade Não preciso de paixão Quero prece e nada mais 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 Ensaiei meu samba O ano inteiro Comprei isso de tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria Era tudo que eu queria ver Nem retalho de sentim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou O carnaval O carnaval E ela não desfilou Eu chorei Avenida eu chorei Não pensei Não pensei que mentira A cabrocha que eu tanto amei Desculpe seu zagalo Mexe nesse time que está muito fraco Levaram uma flecha e esqueceram o ar Bolaram muito jogo e sopraram furacão Que não saiu do chão Desculpe seu zagalo Puseram uma palinha na sua fogueira E se não fosse a força desse tal Pereira Comi um frango assado lá na jaula do leão Mas não tem nada não Cuidado seu zagalo O garoto do parque está muito nervoso E esse meio campo fica perigoso Parece que de lisa nesse vai não vai Quando não cai É camisa 10 na seleção Paiá, paiá, paiá É camisa 10 na seleção Paiá, paiá, paiá É camisa 10 na seleção Paiá, paiá, paiá É camisa 10 na seleção Boa noite aos amigos Boa noite, boa noite Boa noite às melodias Boa noite, boa noite Boa noite aos inimigos Boa noite, boa noite Boa noite às agonias Boa noite, boa noite Boa noite à bateria Boa noite, boa noite Boa noite aos diretores Boa noite, boa noite Boa noite, alegria Boa noite, boa noite Também aos compositores Boa noite, boa noite E boa noite, felicidade Boa noite, boa noite Pra quem entra e pra quem sai Boa noite, boa noite Boa noite e a saudade Boa noite, boa noite De quem fica e de quem vai Boa noite, boa noite E boa noite às minhas almas Boa noite, boa noite Minhas almas santas benditas Boa noite, boa noite Boa noite, pai Oxalá Boa noite, boa noite E boa noite pra moça bonita Boa noite, boa noite E boa noite, excrete do samba Boa noite, boa noite Boa noite, meu Brasil Boa noite, boa noite Saí o manso com a flor Espetalou, correu E o morro madrugou Levando o samba seu Abre aras, meu Senhor E o samba entrou no céu Eu me peguei eternamente Na roda de Noel Se saudade fosse chuva Temporal na despedida Nossa escola era o aguaceiro O solo santo Na bebida Caiu Caiu O manso Com a flor Espetalou Correu E o morro Madrugou Levando o samba O samba seu Tá nas caixas O seu menino Seu moleque Guardador Seu amor Ficou chorando Mas seu corpo Não calou Se na hora O desfile Cada um Em seu papel Que loucura A gente ouvi Seu apito Lá do céu Mas caiu Caiu O manso Com a flor Espetalou Correu Correu E o morro Madrugou Levando o samba Seu Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Quem fala mal do malandro Compade Só pode ser Com despeito Malandro é um cara bacana Homem de moral e respeito O defeito do malandro É dinheiro Bebido e mulher Como é que é? Malandro tem cabeça feita Malandro sabe o que quer Como é que é? Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Um malandro foi brancura Foi camisa preta Foi o Miguelzinho Que não trabalhavam E andavam limpoinhos E muitas mulheres Lhe davam carinho Um otário lá no morro Metido a malandro Metido a valente Assaltava o peraio Voltava pra frente Mas foi enterrado Como indigente Como é que é? Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo Fala malandro Malandro é malandro mesmo Malandro é malandro mesmo O malandro de primeira Tem que ser considerado Na favela ou na mangueira Quando chega está chegado Um bom malandro Não briga e nunca faz Arruaça e nunca se mete Entriga por causa De uma cachaça Como é que é? Malandro é malandro mesmo O malandro é malandro mesmo O que que você tem nessa cabeça, é malandro? É muito chafredo, legal Malandro é malandro mesmo 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 Isso aí, gente! Vai descrença! Malandro é malandro mesmo 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 Obrigado.